Porta-voz Centro Integrado Gestão Crise, Sérgio Lobo, Rato Olia Hirakneli, Rússi, Conferência e Imprensa, segunda semana. Sérgio Lobo explica, equipa Ministério Saúde, Louron Hiraknel consegue ralou na investigação da família no colega, Rússi, pessoal saúde nebepositivo COVID-19, não consegue raloumos testes bacira. Investigação epidemiológica, em contato com o pessoal saúde nebepositivo, a família não tem resultado. Tanto se não é lima, nem colega, pois se não é colega profissional, a família não tem resultado. Se não é isso, você tem a mostrar para tese e ter resultado. Sérgio, tem pessoal saúde nebem a quarentena, se é a fila baúma, mas que cumpriu na quarentena durante Louron Sanulure-Sinhat, mas que tem que reen toba em hira, o resultado teste sai. Tu idados e a loron Rússi no Louron Sanulure-Sinhat, fulanejos e centro integrado gestão crise, total suspeito quase atos lima, negativo atos to Lourissin, recupera nen, não é uma nebeponfirmado, há muito Rússi no Louron Sanulure-Sinhat. Jenny Fernandes, Jacinto Fouca, GMN.